Tiamore, passou para o segundo, passou para o terceiro, vai tentando a segunda colocação, juntamente com o Vantaja, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, Truquete, Coqueluche, Vantaja ou Arriveder, Tiamore e as demais. Vamos aguardar o pra cá. Vitória firme da favorita, a meia dúzia, Tiamore, largou, tomou a primeira colocação e não deu susto.